Vem aqui a filmar, vem aqui a filmar que eu depois ponho só, isto. Agora estou tirando, agora segue o meu ciclo com o palco. Filma agora um pouco o aquário, absorva as corridoras, eu dei aquele palipto deste negal. Isto é que eu tenho, esta experiência deste filme. Onde estão as minhas redes? De forma, com esta rede. Esta rede é pequenina. Não se vê ninguém no meu quarto, estão todos escondidos. Filma isto aqui. Está aí um, tira a mão. Onde é que ele está? Um pleco raro por cima. Um pleco raro, onde é que ele está? Ah, está aqui. Tão raro, tão raro que não se consegue ver. Isto não se vê com o vídeo, mas... Está ali um peixe. Ah, não. Não está. É isto, é um peixe. Fizeste o seu mal sempre a irem embora nisso. Ele é que é emposado. Sabe que estes peixes estão a ser muito mais ativos do que o meu? O meu tem-me nascido por se esconder. Feito estúpido. O seu peixe está sempre no vidro. Principalmente se tivesse as bolhas ligadas. Talvez fosse uma boa ideia, não é? Não. É melhor tapar aqui, não é? Para eles não fugirem. Eu fecho deste lado. Não, eu estou a pôr por aí cá. É que eles ainda saltam de fora. Eu acho que eles vão ser uns terroristas aqui no aquário. Vão comer os outros todos. Não vou nada. Os outros é que os... Agora veio o mais pequenino. Agora podes filmar este aqui que está aqui. Vais ter que editar este filme. Isto é muito comprido. Não vou não. Os filmes de peixes vão ter 10 minutos. Coisas de género. Gosto de passar com a cabeça à frente do... E o RobFish. E o último, mas não o último... Também é um pequenino. Esta me deram um. Vai. Tchau. Desfumar este grande que está aqui já. Para dominar a situação. Não vejo nenhum. Pode já parar o filme que quiseres. Tchau. 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 Tchau.